Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Coloquei massa de pastel na forma de bolo E agora todos me pedem a receita. Faça essa receitinha deliciosa, muito fácil, com poucos ingredientes Que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De massa de pastel, aquela que a gente compra no supermercado, apenas 3 ovos, uma latinha de milho e queijo mussarela. Um copo de queijo mussarela e a medida do copo é de 200 ml, sal a gosto e um pouquinho de orégano opcional, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, você vai pegar uma forma, você vai untar com óleo e aqui a gente vai pegar a massa de pastel e já vai colocando assim, né, Sarinha? Sim! Pertinho uma da outra e automaticamente já vai fazendo isso para ir já colando, né, Sarinha? Sim! Olha, meus amores! Vou fazer mais uma para vocês verem. Pega a massa de pastel, coloca aqui, ó, e já vai automaticamente fechando todos os buraquinhos que tiver, tá, pessoal? Então, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou ficar fazendo esse processo e já já a gente volta com todas prontas. Então, pessoal, voltando, a gente terminou de montar. Olha, a gente pegou dois e colocou aqui, porque é muito importante você tampar todas as... As brechas. É, você deixa assim, ó, bem encaixadinho como vocês estão vendo, tá, meus amores? E agora a gente vai reservar para cá, a gente vai pegar uma vasilha e nessa vasilha a gente vai colocar o que, Sarinha? Apenas três ovos. E aqui a gente continua colocando, né, Sarinha? Sim! Aí, meus amores, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar essa receitinha toda feita na mão, aí você vai pegar um fuê e a gente vai começar a misturar esses ovos. Vamos fazer esse processo aqui, ó, que vocês estão vendo. Agora esse é o momento da gente fazer o que, Sarinha? Vamos colocar o sal e o orégano, que é o opcional. Isso, você pode colocar o temperinho que preferir, tá, meus amores? Vou colocar pouco sal, porque a massa de pastel já é um pouco salgada, né, Sarinha? Sim! E agora aqui a gente vai colocar o quê? Orégano, que é o opcional. E também a gente vai colocar um sachêzinho de milho, tá, meus amores? Meus amores, a gente misturou. Agora é o momento que a gente vai colocar o quê, Sarinha? Uma latinha de milho verde, ou então um sachê de milho. E também o que mais? Um copo de queijo mussarela. Ralada, é, Sarinha? Sim! Aí, meus amores, a gente vai misturar. Agora é o momento que a gente vai fazer o quê, Sarinha? Pode falar. Um copo de queijo mussarela equivale a cinco fatias, não é isso, mãe? Isso! Pronto, a gente já misturou tudo. Então, meus amores, agora a gente vai colocar aqui, né, Sarinha? Sim! Como vocês estão vendo. Agora, porque eu coloquei meu forno para ir pré-aquecendo, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 20 a 30 minutinhos no forno. E aqui em cima a gente vai porvilhar o quê, Sarinha? Queijo mussarela opcional, porque já foi queijo na massa, não é isso, mãe? Sim! Então, pessoal, agora a gente vai colocar mais um pouquinho, né, Sarinha? Sim, a gente cortamos duas fatias de queijo mussarela ao todo. Nós usamos cinco fatias de queijo mussarela na massa e duas fatias aqui que nós estamos jogando por cima, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Agora a gente vai levar para o forno e já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores! Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Foi 25 minutos no forno, né, Sarinha? Sim! A gente esperou esfriar um pouco. Olha como está lindo, maravilhoso e com certeza deve estar uma delícia. Agora a gente vai fazer o quê, Sarinha? Vamos desenformar e tirar uma fatia para ver como ficou essa receitinha fácil e deliciosa. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, voltando, a gente já acabou de desenformar. Olha como ficou, meus amores! Você pega uma faca e vai, tipo, fazendo isso, né, Sarinha? Sim! Até desenformar. Olha como está desse lado, lindo e maravilhoso. E agora a gente vai virar para o outro. Olha como ficou lindo, pessoal! A massa está super crocante, muito fácil, com poucos ingredientes. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Ficou o formato, assim, do anrosa, que você pode levar para os lugares, né, Sarinha? Para decorar uma mesa muito linda. Então, é isso, meus amores! Agora chegou o melhor momento que a gente vai fazer o quê, Sarinha? Vamos tirar uma fatia para ver como ficou. Ficou! Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, eu já tirei aqui a fatia e olha como ficou, meus amores! Lindo, maravilhoso, né, Sarinha? Sim! A massa bem crocante por fora e aqui dentro a consistência está, ó, bem... Molinha! Bem molinha e bem cremosinha, né, Sarinha? Bem cremosa e por fora a massa bem crocante. Ó, por fora bem crocante. Bem crocante. Então, é isso, meus amores! E antes que esse vídeo acaba, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores! E com certeza deve estar uma delícia e sem contar o quê, Sarinha? Que rende! Serve mais de sete pessoas! Então, é isso, meus amores! A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores! Até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau!